Você pode mudar o meu coração Destruou a minha vida, encontrei a solução Eu não vivo sem você, nunca mais vou te esquecer Como eu te quero, como eu te quero Como eu te quero, como eu te quero Eu sou o seu poder, o meu coração Destruou a minha vida